Música Tramitam nesse momento na Assembleia Legislativa uma série de vetos do governador Mauro Mendes a projetos aprovados no Parlamento Estadual. O veto é uma prerrogativa do chefe do Poder Executivo de se opor a uma matéria que, pelo menos a princípio, conta com o apoio da maioria dos parlamentares e que já seguiu todo o trâmite de votação. Por esse motivo, ele segue um rito especial. O presidente pegou essas mensagens do governo vetada nós lemos na tribuna para que o senhor deputado pudesse tomar conhecimento das matérias vetadas aí nós encaminhamos para cada deputado através da intranet para que ele possa tomar conhecimento encaminhamos o início da sua tramitação via secretarias e vice-legislativa que encaminha para a secretaria secretaria parlamentar da mesa através da rede de computadores e aqui nós distribuímos essas matérias para os núcleos ou para as comissões permanentes. O secretário parlamentar da mesa diretora explica também que o veto se divide em duas categorias Ele pode ser político, quando no entendimento do executivo contraria o interesse público ou jurídico, quando contraria a lei. Aquelas matérias que foram vetadas por falta de interesse público essa matéria vai para as comissões permanentes que analisam o mérito se for uma matéria da saúde vai para a comissão de saúde se for uma matéria ambiental vai para a comissão de meio ambiente se for uma matéria orçamentária como LDO, como LOA se for por falta de interesse público vai para a comissão de fiscalização Agora, quando o governo veta por inconstitucionalidade ou por você, o parlamentar está fazendo, exercer uma função que não é dele que é uma função exclusiva do poder executivo que está na Constituição do Estado, que está na Constituição Federal ele veta por inconstitucionalidade aí vai para a CSAJ e a maioria dos vetos, de 36 vetos que nós temos para deliberar no próximo dia 10 a maioria, 80% é por inconstitucionalidade então esses vetos vão ser votados ou pela sua manutenção ou pela sua derrubada no próximo dia 10 e aqueles que foram votados pela sua manutenção do veto essas propostas vão para o arquivo e aquelas que por acaso foram derrubada o veto isso aí volta para o governador para que o governador possa sancioná-lo se assim ele não o fizer dentro de um prazo de 15 dias e a Assembleia faz a sua promulgação tornando lei Entre as matérias vetadas pelo governo do Estado nesse início de ano e que devem ganhar destaque especial na pauta de votação estão as demendas dos parlamentares a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual Já aconteceu no passado o governo mandar uma proposta para cá e essa proposta ser totalmente desfigurada através de algumas prerrogativas que tem o parlamentar principalmente se tratando de substituir integral que ele muda praticamente 100% o projeto ferindo o interesse do governo do Estado e o governo vendo que essa matéria foi totalmente prejudicada ele termina vetando na sua totalidade e acontece também como agora na LOA e no PPA que nós vamos discutir esse veto onde os deputados fizeram as emendas que contrariam o interesse público ou o governo também alega que algumas iniciativas são totalmente constitucional ele vetou também por inconstitucionalidade então existem esses dois casos ou ele rejeita totalmente a proposta encaminhada por ele em função de alteração bastante substancial ou veta parcialmente que ele pode votar parcialmente artigo por artigo dispositivo por dispositivo ele pode ser vetado e aconteceu isso principalmente se tratando de matéria encaminhada por ele que foi na LDO e que foi na Lua Para conferir com mais detalhes todos os vetos que tramitam no Parlamento Estadual é só entrar no site da Casa de Leis al.mt.gov.br